O que o Império Britânico foi o maior império do mundo, todo mundo já sabe, mas como esse império chegou ao fim? Eu sou o Vogue, sou professor de história e no dia 30 de junho de 1997 aconteceu um evento em Hong Kong, onde a soberania desse território foi transferida do Império Britânico pra China, colocando fim ao maior império da história. A maior parte das colônias britânicas na Ásia e na África foram conquistando sua independência depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente nas décadas de 1950 e 1960, mas Hong Kong continuou sob posse do Reino Unido até 1997, na época tinha mais de 6 milhões e meio de pessoas por ano. A ilha de Hong Kong foi entregue ao Reino Unido em 1842, depois da Primeira Guerra do Ópio, mas os britânicos foram aumentando seu domínio na região e o seu auge foi em 1898, quando os novos territórios foram arrendados por 99 anos para os britânicos, prazo esse que se encerrou em 1997, quando Hong Kong foi devolvido. Segue a gente pra mais conteúdo de história, é muita doideira?